Olá amigos, hoje mais um vídeo de trabalho feito noturno, ontem à tarde eu encontrei um pedaço de madeira de centro aqui na minha oficina e falei vou fazer alguma coisa com essa peça e fiz três bolinhas para colar três lixas grãos 50, 100 e 80 no final acabei colando só a de número 100 porque já era tarde tive uma ajuda muito especial para a cola de contato que foi a ajuda do meu neto de dois aninhos de idade ele veio aqui e quis ficar martelando comigo a cola, foi muito bom demais então aqui já secou de ontem para hoje e agora eu peguei esse pedacinho de madeira que sobrou desse pedaço de centro e vou tornear peço que acompanhe esse vídeo até o final para que vejam o resultado porque não sei se vai dar certo, eu espero que dê, eu nunca fiz essa peça então já lixei, está mesmo com a lixa fina, agora para que fique uma peça bonita eu vou fazer um carinho é feito carinho, passei uma lixa, agora vou terminar esses dois biquinhos veja, caso não fique muito proporcional a peça foi por conta de eu apenas ter encontrado um pedaço de madeira e já ter colocado no torno agora eu vou cortar essas duas pontinhas e dar acabamento aqui já deu acabamento, eu tenho duas opções ou eu corto na serra circular uma parte ou eu lixo na minha lixadeira de cinta o mais recomendado seria na lixadeira de cinta mas eu vou cortar um pedaço na serra, na serra circular, mas por ser redondo ele pode virar na serra, então é bastante perigoso cortar peças redondas na serra circular mas pode ser, desde que você tenha bastante segurança e acerte bem a guia você pode estar cortando, veja, então eu vou fazer as duas coisas vou cortar na serra circular, tá, com a guia e bastante segurança não tem perigo algum, tá, vamos lá com a proteção da guia, eu vou conseguir cortar certinho veja, a lâmina estava baixa, mas é melhor assim eu vou cortar mais uma parte como disse a vocês, agora eu vou na lixadeira de cinta porque já diminuiu bastante vamos lá então e aí está ficou muito bem lixado, retinho agora vamos voltar ao torno com aquela peça que eu fiz ontem como aqui foi colado só a lixa de número 100 não foi colada de 50 ou de 80 eu resolvi fazer uns furos na pradeira de bancada para que não gaste tanto a lixa e que essa lixa seja suficiente para eu mostrar para vocês ó, então só ligar a peça está batendo aqui, então vou ter que afinar isso aqui ó, vai ter que ser mais distante agora acho que vai ser possível tá... tá... E aí está, infelizmente a peça tem um diâmetro muito pequeno, deveria ser maior para acabar mais no fundo Mas acredito que valeu a experiência, agora é só passar uma lixinha de mão aqui dentro e trabalhar mais um pouquinho E aí está, adorei, adorei o resultado, infelizmente não é a profundidade correta, mas Não fica marcas, não fica, porque vai lixar com três números de lixa diferentes Recomendo que não faça três pelotas, se for fazer três partes em uma madeira só, que faça mais distante Para que ela possa trabalhar sem tocar nesses daqui E aqui um diâmetro maior, acredito eu, que seja esse diâmetro que deu aqui no comprimento, pode ser o diâmetro da peça Então ela já vai se encaixar, formando o diâmetro normal já da peça E o restante é só ir trabalhando, manuseando Então é isso aí Então, mas esse trabalho aqui, eu estou fazendo nesse torno de forma improvisada Que na verdade eu estava pensando em fazer naquela maquininha nova que eu estou inventando Na arteirinha, vejam E aqui está a arteirinha Eu já estou fazendo esse trabalho de forma normal aqui nessa máquina Esse aqui é um gabarito, então eu pretendi pôr uma dessas, vamos chamar-se bolotas com lixa nesse metal Mas esse metal não tem rosca para prender a bola aqui com a lixa Então eu já comprei um torno mecânico Um torno mecânico que logo eu vou estar mostrando para vocês Eu tive essa felicidade de comprar esse torno mecânico Por que eu ia colocar aqui? Porque aqui ela tem um movimento de subir e descer Uma maciez com o pedal E a bola girando E aqui você manuseando Fica muito mais fácil de lixar Então, esse aqui é um dos trabalhos que essa arteirinha estaria fazendo Ou melhor, ela vai estar fazendo Logo, espero que eu já consiga fazer o metal eu mesmo Tornear com a rosca de um varão, talvez, encaixando nos dois eixos E aí vai ficar muito mais fácil Porque esse aqui é elétrico também Tem um motorzinho, já mostrei para vocês E vai estar fazendo muitos trabalhos essa arteirinha Então é isso aí Está faltando a cumbuca Que eu já prometi para um amigo Quem sabe essa arteirinha vai fazer uma cumbuca para você Olha o formato Espero que vocês tenham mais essa dica E façam colheres de pau Ou colheres de madeira Vai servir para um montão de coisa E o modelo para colheres é infinito É infinito Tem trabalho para todos Cada um vai fazer uma colher diferente do outro Isso não tenha dúvidas Porque trabalho de forma artesanal é único Essa é a nossa vantagem Por isso que nosso trabalho vai sobreviver para sempre Nós vamos deixar muitas heranças por aí Então vamos cada um inventar uma colher diferente Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Adicione mais vídeos em seus favoritos Se inscreva nesse canal Dúvidas? Deixe seus comentários Toninho agradece Abraço seu amigo Toninho Arteirinha VIP Só falta o que comer Só falta o que comer Música 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 Fm